O público que compareceu na Expoflor para comprar plantas ornamentais e frutíferas contribuiu para chegar ao grande resultado deste ano. A 13ª edição da Expoflor, tradicional promoção do Rotary Club Pato Branco Sul, foi realizada no pavilhão São Pedro, em agosto, com a comercialização de plantas frutíferas e ornamentais. O tradicional evento teve seus resultados divulgados em café da manhã na sede da Fundação Rotária de Pato Branco. Mauro Neide Andrade destacou que, graças ao apoio de todos, o resultado foi excelente. Foi um sucesso absoluto, absoluto mesmo em relação aos outros eventos, pois tivemos aí uma mobilização de toda a sociedade civil. O Rotary fez o seu papel de um elo entre a sociedade civil e as demais entidades que mais necessitam, que mais atendem as pessoas mais carentes. A Expoflor permitiu que se concretizasse aqui em Pato Branco uma grande corrente do bem. Todos aqueles que adquiriram uma flor, uma planta, uma árvore frutífera na Expoflor, ajudou a construir esta corrente. Foram R$ 47 mil em equipamentos hospitalares, R$ 22 mil para a missão SOS Vida e R$ 94 mil para o Lar dos Idosos São Francisco de Assis. Nessa conjuntura toda, a Expoflor atingiu três objetivos. Um que é alimentar o banco de liquideira de rodas para o Gama, o outro, a usina solar para o Lar dos Idosos e juntar pessoas do bem para fazer o bem. Para Evandro Balestrin, agradeceu a importante ajuda ao Lar dos Idosos e também as outras entidades. No caso do Lar, a doação para o pagamento do Sistema de Energia Solar vai gerar uma economia mensal de R$ 3 a R$ 5 mil mensais na conta de energia elétrica. É muito bonito esse gesto de cristão, de todos os cristãos. E dizer o quanto foi importante e é importante esse momento para nós. O Lar, com benefício aí a energia solar, vai ser muito importante para o dia a dia do Lar. Impacta na folha de pagamento mensal da luz que nós tivemos que pagar. E isso vai dando a nós um fogo maior para a gente poder trabalhar justamente no Lar. Obrigado. 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 Obrigado.